O que é o Chapéu do Press? 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 O Barroco Tardio, eu acho que as primeiras experiências do Goya vai trazer essas ideias mais modificadas do Barroco Clássico, mas essas modificações também, elas refletem um pouco o que o Goya foi para a história da arte. Ele transita entre gêneros de pintura, ele acaba fazendo parte de vários movimentos no ponto onde ele apresenta características desses momentos, porém, com uma identidade pessoal bastante presente. Ele transita, então, depois desse Barroco Tardio, ele vai se adaptando para um neoclássico, ele é bastante importante na retratística, fazendo muitos retratos de todos esses nobres. Um pouco do Romantismo vai pegar nas suas representações, principalmente de paisagens. Então, é um artista bastante bonito. A arte dele é bastante bonita. Ele está sempre, como ele está nesse movimento do pós-Barroco e do Romantismo e tal, entre o final do Barroco e o Romantismo, existe esse início de usar mais luzes e sempre trabalhando com contrastes e perspectivas de luz que são interessantes, que vão trazer esses elementos bastante prominentes na obra do Goya. Esse quadrinho específico vai se passar entre 1819 e 1824, são os anos finais do Goya. Inclusive, Saturnália vai fazer referência à festa de Saturno, que é um momento que, inclusive, os escravos tinham seu day-off para curtir as festas, as celebrações. Esse day-off do Goya vai acontecer nos 73 anos de idade, já estava velhinho, onde ele sai de Madrid e vai viver afastado, ou pelo menos numa fazenda próxima de Madrid. E é onde ele começa a fazer essas grandes pinturas murais, dentro da sua própria casa. Mas é o período conhecido como o período das pinturas negras, que aí a gente tem uma transição, acho que, de traço, e é isso que o Manoel Romero, que é o desenhista, vai representar bastante. É a escuridão. Não só a escuridão, mas uma aproximação com o grotesco. Todos os desenhos, eles vão mostrar justamente essa decadência do Império Espanhol, esses movimentos políticos que o país está passando, e que para o Goya está se deteriorando, a sua nação que ele viveu, embora ele pense e tente apontar para aceitar essas mudanças, por causa de algumas influências que a gente vai vendo nessa revista. Mas é uma arte que vai partir mais para esse grotesco, para esse distorcido. E esse grotesco distorcido que eu quero colocar, ele representa justamente essas angústias, esses medos, esse acompanhamento de movimentos, de transformações no país em que vive, que vão contra... são revolucionários do ponto de vista da continuidade e das ligações que ele tinha justamente com a corte em toda a sua vida. Toda essa ambientação é absorvida pelo artista e expressa nesse período de construção. É interessante que, se você for ver algumas das obras, a forma como elas são trabalhadas, eu queria tentar achar uma coisa um pouco maior. Uma das pinturas mais conhecidas, ou pelo menos que para mim o Goya representa, é essa do Saturno comendo o filho, que foi finalizada justamente em 1823, faz parte desse período mais conturbado e de final de vida do pintor. E são traços que, bem, obviamente, ele não pode se caracterizar como tal, porque isso vai... é um movimento artístico que vai acontecer só no final do 19, início do 20, que é o expressionismo. Mas existem momentos em sua arte, nesse final de vida da sua arte, que para mim remetem a esse movimento expressionista que vai surgir só 100 anos depois, praticamente, um pouquinho menos que isso. Então é bem interessante e esteticamente, agora pensando na revista especificamente, o Romero busca emular essas pinceladas, o traço, as gravuras, em determinados momentos aqui, a gente tem só esse desenho, ao invés de ser a pintura em si, e tudo isso remetendo ao Goya, tentando trazer de volta a vida, praticamente, a arte do Goya através desse quadrinho. Obviamente, tudo isso sem esquecer da narrativa gráfica da HQ. É uma HQ que funciona, que tem um ritmo interessante, e é um ritmo que algumas pessoas, eu vi comentários achando, comentando que pode ser meio confuso, porque o que acontece, a gente tem essa página, por exemplo, a gente tem uma página inteira, é uma pintura só, com algum movimento, nessa, né, da direita para a esquerda. Nesse movimento, a gente, como leitor de quadrinho, vai ler a história como se fosse uma tira, né, de ponta a ponta e descendo. Mas não é assim que ocorre. A leitura, ela se passa numa leitura tradicional, página a página, mas o desenho toma todas essas duas páginas juntas. Então, ele acaba brincando com esse tipo de leitura concomitante. É como se a história em quadrinhos, ela se passa dentro desses enquadramentos, dentro dessas calhas, presa nessas calhas, mas toda a representação artística explode as calhas e se passa, e existe uma história visual sendo contada, para além das próprias, dos próprios, do próprio texto que está sendo colocado em cima. Vale pontuar também, existem momentos, o Goya, ele era surdo, então, várias vezes que ele está conversando com alguém, se a pessoa não olha para ele, ele não escuta. E se ele não escuta, a gente também não escuta. E o balão, ele acaba ficando em branco. Tem, bem, aqui, justamente quando, nos primeiros momentos que acontece isso, balões em branco, não está errado, não é erro de impressão, ressaltando a surdez do personagem. Enfim, gostei, gostei dessa história, e eu achei que ela voou baixo no radar da gibisfera, não vi ninguém comentando, não lembro de ter visto ninguém comentando, e é uma revista, para quem gosta do Goya, eu acho que ela extrapola limites do leitor de quadrinhos. Para quem gosta do Goya, como um presente, para quem é da área da história da arte, ou que se aproxima e curte esse cenário, acho que vale a pena dar de presente esse Goya Saturnalha para a pessoa, se gosta do Goya, sim. Então, ainda mais. E para quem gosta de quadrinhos, vale a pena ver essas brincadeiras, narrativas que é feita, alterações, múltiplas leituras concomitantes. Eu acho que não fica confuso, eu acho que funciona e até expressa mais todas as angústias do próprio protagonista, desse protagonista histórico. Enfim, Goya Saturnalha, espero que tenham gostado do vídeo. Alguém leu essa história? Conhece, não conhece? Já viram filmes do Goya ou não? A gente conversa nos comentários. Enquanto isso, me siga nas redes sociais, arroba pra suga áudio, onde eu falo sobre filmes e séries. Lá no Instagram tem o link da Almas, qualquer compra no link da Almas, ajuda muito ao canal a sempre trazer coisas novas. E também tem o podcast, o Fortaleza Quântica, que é o podcast onde eu, amigos meus, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, faz várias recomendações. Procura no Spotify, em Coreia de qualquer outro agregador de áudio. Vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. E bons quadrinhos.